E aí, galera, amigo do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo, galera, estou trazendo aqui a mais uma parte do Shadow of the Tomb Raider, diretamente da onde a gente parou, e a gente tinha entrado uma espécie de tumba, né? Só que eu não sabia falar pra vocês aonde acabava, onde começava a tumba, mas aparentemente a gente já tá aqui no caminho dela, né? Tá, eu entrei na tumba e não... Eu entrei na tumba e não entrei, ou essa é a tumba? Tá, mas enfim, né? Acontece aqui. Tá, né? Vamos ver o que eu consigo fazer de diferente aqui. Tá. Era pra isso acontecer mesmo? Acho que era. Eu puxar isso aqui pra perto de mim? É, vamos ver o que a gente resolve aqui, em mais um vídeo do Shadow of the Tombinho, né? Então vamos lá. Ahn... Tá. Eu consigo entrar aqui? Tá. Vamos ver. Ahn... Tá. Vamos ver se a gente acha que tá faltando. Ok, ok, ok. Ah, aqui eu abaixo a água. I got it. Ok, entendi, entendi. Tá. Dá pra eu quebrar? Nope. Ahn... Tá, eu não consigo abrir isso aqui sozinha. Tá, eu posso chutar a jangada. Tá, entendeu. Ahn... Será que eu deveria... Fazer o seguinte aqui. Aí vamos nós. Tá. Tá, nós vamos aonde? Será que agora eu tenho que pôr a água de novo? Acho que sim. E talvez a jangada... Ahn... Ela vá abrir, né? O treco ali? Vamos ver. Vamos ver se é isso. Nossa, eu sou muito inteligente. Puta que pariu. Eu sou muito inteligente, sério. Nossa, eu sou... Eu sou a rainha das inteligências. Eu não tô brincando. Mano, essa roupa aqui de papagaio tá me dando sorte. Só pode. Só pode, galera. Entendi. Vai, minha querida. Abre aí, porque senão vai dar ruim. Vamos ver onde a gente vai sair, né? Só a Lara pra conseguir se enfiar em locais... Devidamente inapropriados. Mas tá. Vamos ver onde a gente saiu. Tá. 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 Vamos liberar a água aqui. Porque talvez a gente... Saque o que tem que fazer aqui, né? Vamos ver. A água tá indo embora. Tá. Meu amigo! Morre! Puta merda! Ah, não. Tem um monte deles. Morreu, 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 morreu. Acabou? Acabou. Tá. 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 Quero pegar aqui as coisas nos corpos dele. Eu consegui abrir isso aqui. Provavelmente. Deixa eu ver. Eu vou ter que dar uma bica pra lá, né? Vamos testar a jangada pra lá. Porque, né? Se eu conseguir abrir aqui, foi por algum propósito. Então vamos ver. Dá uma bica aí. Ok, ok, ok. Tô sacando, tô sacando. Tá. Calma, minha querida. A gente vai subir. Se acalma. Relaxa. E vamos. Vamos que agora eu vou ligar a água ali. E eu consigo passar de um lado pro outro, né? Já que eu já... Eu já consegui abrir a outra porta. Então vamos. Ok, 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 ok. Tá. Quase que eu morri, né? Não era pra liberar água. Tá, eu fiz exatamente a mesma coisa de antes, né? Eu fiz exatamente a mesma coisa. Não entendi. Fiz exatamente a mesma coisa. Eu já subi, minha querida. Se acalma. Se acalma. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que tem aqui. É ouro? Pra lá não é nada. Aqui tem lugar pra ir. Tenho que achar um jeito de subir. Minha querida, já subi. Se acalma. Oxi. Ai, ai, ai. Por que tem bala aqui? Por que tem bala aqui? É, já sei por que tem bala, né, cara? Caralho! Por que tem bala? Tem bala aqui. Por que tem bala aqui? Vamos lá. Tchau, gente. Chalo. Entendi, entendi Tá Acho que foi, né Acho que a gente pode seguir Ai, tem até medo Tá bom, calma Calma Deixa eu olhar se não tem mais ninguém aqui, mais nada Porque pode ser que tenha Tem coisa aqui Tá, tem coisa aqui Tá, dali foi de onde eu vim Tá Vamos ali então, elevar O nível da água, ver o que acontece Vamos ver Tá bom, né Tá bom, né Vai vim água em mim? Nope Tá, por que que essa jangada tá vindo aqui? Tá bom Vai Tá Eu deveria Calma 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 Cadê, cadê? Mano Cadê, cadê? Ah Tá ali, tá ali Na cabecinha, né Até engasguei Na cabecinha Só pra ficar esperto Tá Tá Agora eu consigo subir ali Aparentemente, né Eu tenho que pular dali pra lá Tá, tá, tá Acho que eu entendi Então vamos Acho que eu entendi Vamos ver Se é isso mesmo Dá uma bica aí Pra cá Tá Tá Mano Onde você vai, minha brother? É pra lá Onde você vai? Tá, entendi Ah, tá Me trouxe aqui, né Uhum, uhum Uhum Tá É E agora? Tá Acho que tem que fazer assim, ó Rapidinho Porque senão Dá ruim, né Ê Beleza Beleza É aqui mesmo Tá Seja quem for Foi uma honra Ter sido sepultado aqui Ah Pata do jaguar Aumente a chance de derrubar inimigos Com ataques corporais Tá bom Então beleza A gente conseguiu essa tumba aqui, né Então tá, né Sem querer eu achei a tumba Mas é isso aí Não tem problema É Ahn Agora como que eu faço pra ir embora? Eu só queria ir embora Eu só queria ir-me embora É aqui? Tá bom Tá bom Tá bem alto agora ali, né Vamos sentar aqui só pra ver o que a gente tem de alibilidade Ahn, tô com um ponto só Não vou ter como fazer Deixa eu ver Ahn, tá bom Hummm Tem nada pra mudar Não tem nada Tem nada pra mudar Acho que não vou ter nada Porque não tem nenhum Nada aqui que tá mostrando Um ponto de exclamação, né Então tá, não tem nada pra mudar Tá bom Agora A questão é Como que eu faço pra sair daqui? Será que eu Ahn Eu volto? Eu consigo voltar? Tem um lugar pra eu sair aqui embaixo? Deixa eu ver Acho que não tem lugar pra eu sair aqui embaixo Tá Tá Ok, 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 ok Tá bom Vamos tentar então arrumar o caminho de volta É Acho que é por onde eu sa... Ahn Ahn Vou guardar a arma, né Que agora eu não vou precisar mais usar, né Eu entendi agora esse esquema aí Que quando A gente entra numa região de perigo, né Que vai ter inimigos pra gente enfrentar A gente Pega a arma, né E quando não tem Não tem problema A gente simplesmente não pega, né Então tá Tá, carregou ali Ahn Vamos voltar Voltar pra onde? Aqui Vamos lá Vamos lá Conseguir, né Conseguir, né Sair aparentemente Depois de muito tempo Conseguir sair, né Conseguir Conseguir Agora, finalmente a gente pode ir pro nosso obje... Pro nosso objetivo, né Pro nosso objetivo, né Finalmente Eu pretendo de preferência não cair mais, né Minha querida Vai pro lado Pro lado Isso, minha flor Isso Ah, que maravilha Vai cair um bicho na minha cabeça, não vai? Quase Eu achei que fosse Desce Agora sim Agora sim A gente desce de rapelzinho Awesome Pera aí Aí Mano, ela tá basicamente descalça, né Ai ai, isso aqui não vai dar nada bom Tá Tá Foi por pouco nada A gente manja tudo A gente é dona desse jogo Não se esqueça Vai Vai, vai, vai Tá, calma, calma Deixa eu ver o que tem aqui Aqui em cima não tem nada Eu vou ter que descer de rapel Não parece uma atitude muito esperta, né Mas eu acho que vai Acho que eu vou Quero derrubar isso aqui, se não fosse possível Ah, não Mal errado isso Eu só queria derrubar o carinha ali, mas tá bom, né O que que custa? Fazer um dos objetivos, né Custava nada Vamos descer aqui então Que a gente vai ter que se balançar É Pera aí, vira assim Aeee Rapaz Vai, vai que vai dar bom Vai Não vai dar bom, na verdade, né Mas a gente finge que vai Tá Vou ver se eu consigo derrubar agora o carinha aqui Era pra dar, né Não posso carregar mais nada Era pra dar, né Era muito pra dar, mas tá bom Ai ai Não vai cair mais não, né Sobe Ok, 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 ok Não ouviu nada não Ouviu nada não Ouviu não Fica tranquilo aí Ouviu nada Vai Mano, isso aqui vai dar tão ruim Fica vendo Mano Dá pra eu vir aqui Tá, não tem nada aqui, tá bom Ok, agora eu consigo ler mais, né Fiquei alfabetizada Fiquei alfabetizada, olha que maravilha Calma Vai Vai, Lara, com maestria, com cautela Com parcimônia Só vai Só vai, só vai, só vai Pera aí, pra onde que a gente tem que ir? Entendi Pra onde que eu tenho que ir? Calma aí Mano, isso aqui não vai dar certo Tá 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 Será que eu tenho que fazer isso aqui? Tipo Ainda bem que eu vi isso aqui, né Ainda bem que eu vi isso aqui, né Quase que deu ruim Porque eu sou burra Tá bom Calma Calma Força aí nos bracinhos, vai Vai, beleza Entrar na cela Onde está a cela da demente? Tá lá em cima? Entendi Cadê? Ah, tá aqui, ó Lá em cima é a missão secundária, então vamos Vamos mais um pouquinho, então Ela tá aqui Honor... Honorado A caixa não está em Paichi Eu sei Serei forçada a me juntar a Amaru Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido Não deixarei isso acontecer Vem, vamos lá Nós não temos tempo Alguém precisa encontrar a caixa Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito Todos serão destruídos Achei outra pista Talvez As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipse E os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada O quê? O que os símbolos significam? Este mostra o meu destino O fogo ardente de Shaqshell E este mostra o meu passado Simboliza Sinchichika O último imperador de Paichichi A tumba dele está no Distrito Superior Pode me levar até lá Estão por toda aquela tumba Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado Mas o Amaru não tem essa pista Ele não sabe o que procurar Ela estará repleta de guardas Vamos contorná-los Será muito perigoso Tenho certeza Então não há tempo a perder Ai ai O que está alcançada? Me ajudou a te encontrar Deve estar com o Tio agora Laços de família Ok Coitada Estava aqui Banida Vamos entrar então mais um pouquinho Vamos sair aqui Vai dar um ruim Vai dar um ruim Eu só queria um acampamento Se não fosse pedir muito Então a gente desbloqueou ali Laços de família Conquista E agora só Famigerada Cristina Rocha Mas está bom Ai meu Deus Ai meu Deus Eu só queria um coisinha Eu tenho que ir para lá Mano Vai ter tanta gente aqui Galera Tanta gente Então ó Quer saber Eu vou parar esse vídeo por aqui Para vocês ficarem curiosos Que nem eu Porque vai ter um milhão de guardas aqui E a gente vai ter que Batalhar aqui Fazer uma Olha ela ali ó Uma luta gigantesca Aqui com a O Nureto Tá bom? Então é isso aí Para quem gostou Por favor Deixe seu like Se você não é inscrito Ainda se inscreva Para não perder os próximos vídeos Então no próximo vídeo Que nós vamos atrás Então Dessa nossa caixa Que a gente está procurando Faz muito tempo E cada hora fica no lugar Fica num paraqueta Então Eu aguardo vocês No próximo vídeo Do Shadow of the Tomb Raider Que é sempre às 6 horas da tarde Tá bom? Então é isso aí Falou e Fui Tchau